O Deus salve meu cerrado, salve o pau de atiradeira O Deus salve o oratório queimado, salve a santa padroeira Salve a folhinha e a dança, salve a caixa repicada Salve o santo da bandeira que dança, salve a terra incendiada Ó mãe, salve os povoados, rosário de ouricuri Salve a fé dos santos tortos retorcidos, auréola cor de piqui Ó mãe, salve a terra santa, salve as ervas feiticeiras Ó mãe, guarde tu quebrando as plantas, ó mãe, salve a curandeira Ó Deus, salve a água corrente, ó Deus, salve a cabeceira Ó Deus, guarde ao vindouro nascente, raseiras e beiras dos rios Ó Deus, salve as congadas pelo chão tão maculado Ó Deus, salve a família do cerrado, guarda aos mestres do cajado Ó Deus, salve o santo ofício labutado A quem foi em todo canto, viu o amado O enga e a imbiracajuí Coral e Cascavel, Sirema e Guará, Bem-te-vi-a-lá Abacaba, Buriti, Ui, Pebacupari e por aqui Murici, Jatubá, Pate, Caixa, Dolmideira, Curupira-lá Música